Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo Eu nunca imaginei que houvesse no mundo o amor desse jeito Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo O tempo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre e pra eternidade Vivo por ela, ninguém duvida E que ela é tudo A minha vida Vivo por ela Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela o amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe E vou por ela Ninguém duvida O que ela é tudo Aonde? Aqui em Florita De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Tudo é que eu posso te encontrar Eu sei Eu queria estar em Floripa Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugidos Eu ouvido a voz Eu sei desconhecido Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugidos Eu ouvido a voz Desse desconhecido amor Obrigado! Eu sei que não Benson Eu sei que é Eu quero estar contigo Eu sou um